Quem inventou a tristeza Quem inventou a distância não sabe o que é partir Nunca deixou uma lágrima triste no chão cair Nunca mostrou um sorriso porque só conhece a dor Nunca teve um grande amor Deus colocou as estrelas no céu e fez o sol Também colocou poesia no canto do roxinol Depois fez nascer em mim essa paixão Pra matar de amor meu coração Ah, tanto amor desse jeito guardado no peito Não sei como explicar Ah, é paixão, é ternura, gostosa, loucura, impossível De evitar Ah, deita aqui do meu lado, rostinho colado Não quero te perder Quando o outro dia amanhecer Deus colocou as estrelas no céu e fez o sol Também colocou poesia no canto do roxinol Depois fez nascer em mim essa paixão Pra matar de amor meu coração Ah, tanto amor desse jeito guardado no peito Não sei como explicar Ah, é paixão, é ternura, gostosa, loucura Impossível de evitar Ah, deita aqui do meu lado, rostinho colado Não quero te perder Quando um outro dia amanhecer Ah, tanto amor desse jeito guardado no peito Não sei como explicar Ah, é paixão, é ternura, gostosa, loucura Impossível de evitar Ah, deita aqui do meu lado, rostinho colado Não quero te perder Quando um outro dia amanhecer Lá, lá, já, lá, já Lá, lá, já, lá, já Lá, 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 lá.